No Paraná, o Deral confirma hoje em seu levantamento mensal a redução da produção do milho segundo a safra, fato que tem pressionado os preços do grão. Já a cotação da soja no estado segue regular. Na semana passada, a estimativa da redução do milho segundo a safra era de 13 milhões e 800 mil toneladas. Na revisão de hoje, caiu para 13 milhões e 326 mil toneladas, uma baixa de 17% frente ao projetado no início da safra. O relatório ainda fez um levantamento de pesquisa de preços. Na última semana, o produtor rural estava recebendo R$ 75,00 pela saca de 60 quilos, valor 12% menor que em setembro de 2021, quando o produtor recebeu cerca de R$ 86,00 pela saca do grão. Referente à soja, a cotação da saca está 3,5% menor que a média dos últimos quatro meses, fechando esta semana em R$ 167,00. Para o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, os preços recebidos pelo produtor estão satisfatórios. É maior do que um ano atrás, um ano atrás nós tínhamos a saca valendo em menos de R$ 160,00, R$ 155,00. Então, é um valor que é considerado rentável para o produtor, ele cobre, apesar dos custos de produção terem aumentado, esse valor de saca de soja consegue cobrir os custos de produção e, de momento, a expectativa é essa. Óbvio, não é o ideal, óbvio, o produtor pensa, e nós também, quanto maior o preço, pelo menos pensando na venda do produto, quanto maior o preço, melhor, mas é um preço que está dentro dos patamares que cobre o custo. Obrigado. Obrigado.